Você deve estar perdendo vendas e deixando um burro de um dinheiro na mesa por não saber disso aqui. Hoje eu, Carlos Vieira, especialista de marketing aqui na Hotmart, te conto por que você está jogando dinheiro na grila por não usar o sistema de pagamentos da Hotmart. Você que usa, ri. A concorrência faz o quê? Chora. Bora lá. A primeira coisa é que um sistema de pagamentos é uma interface de comunicação entre a plataforma de vendas e os bancos ou operadoras de crédito. Daqui a pouco a gente fala sobre taxa de aprovação. Para você que vende online, ter o melhor sistema de pagamentos faz toda a diferença no quanto você fatura, pois é o que permite que as compras sejam feitas com segurança e garantia para você e os seus alunos. Dito isso, quero ir direto ao ponto e te mostrar por que o sistema de pagamentos da Hotmart, o Hotpay, é de longe o melhor do mercado e vai te ajudar a vender muito mais que qualquer outro. Para começar, o Hotpay da Hotmart é uma solução integrada ao ecossistema da plataforma, o que significa que você pode gerenciar as suas vendas e transações em um só lugar. Ou seja, o seu negócio digital conta com um sistema totalmente integrado à plataforma, sem taxa de adesão nem mensalidade. Como o nosso sistema tem conexão direta, sem intermediários para compra e pagamento, ele é capaz de realizar milhares de transações simultaneamente, com total desempenho e sem alteração no tempo de solicitação. Aqui você não fica na mão, viu? E por que isso é importante para você vender cada vez mais? Porque as suas vendas correm menos riscos de reembolso, consequentemente, tem taxa de aprovação muito mais alta. Você também vai disponibilizar os métodos de pagamento que os seus compradores mais utilizam com a opção de pagar pelo seu produto no cartão. Já tem dois, tá? Te conto daqui a pouquinho sobre. Boleto bancário, Pix, cartão de crédito via Paypal, saldo Hotmart, Samsung Pay, Google Pay e muito mais. Por falar em cartão, uma comodidade que você pode ter e que tem a ver com o nosso sistema de pagamentos é o cartão Hotmart. O cartão Hotmart pode ser solicitado em sua versão física ou online e pode ser utilizado para compras nacionais e internacionais, considerando o saldo integralizado na conta Hotmart do usuário. O cartão Hotmart físico também pode ser utilizado para saques em espécie em bancos 24 horas. Show demais, né? Vamos combinar. E se você trabalha do México e quer vender aqui no Brasil, ou vice-versa, como lidar? A verdade é que você também vai poder vender no mundo todo em basicamente qualquer moeda. No total, são mais de 188 países, 22 moedas disponíveis e meios de pagamentos locais. Você ainda pode aproveitar a comodidade de receber em pagamentos em dólar, em euros ou em libras e serlinas, de acordo com a sua venda realizada. Uma das nossas maiores produtoras internacionais, a Maria Montemaior, disse que a Hotmart é muito fácil de usar, muito amigável. E graças a ela, pudemos ampliar nosso negócio para outros países da América Latina. Com isso, o nosso ROI aumentou muito. Ele se multiplicou por 5. E como você também pode multiplicar o seu faturamento. Além de tudo que eu te falei até aqui, você pode contar com a recuperação de vendas, aumentando as suas chances de vender, retomando o contato com compradores que não finalizaram o processo de compra, por problemas no cartão de crédito ou boletos impressos e não pagos. Em média, 61% das ações de recuperação de carrinho dão resultado e geram mais vendas. Tem também a venda com parcelamento e financiamento. Você já ouviu falar disso? Pois é, se o seu comprador não quiser comprometer todo o orçamento mensal, é possível, sim, oferecer o parcelamento financiado. Além de ser uma alternativa para quem não possui crédito suficiente, é uma oportunidade de recuperar o usuário, por algum motivo, não concluiu aquela compra. E eu comecei a te falar dele, né? Nem terminei. Meu desculpa. Com o pagamento com dois cartões, os seus compradores pagam, claramente, com dois cartões, caso não haja limite suficiente em um único cartão de crédito. E aí, para diminuir as chances de reembolsos e elevar as suas taxas de conversão do seu produto, você pode dar a chance de experimentar por tempo limitado o seu produto digital com a avaliação Trial. Para deixar tudo com a cara do seu produto e aumentar a confiabilidade e vendas, é claro, conte com a personalização da página de pagamentos, também conhecida como Checkout, escolhendo entre os diferentes modelos para customizá-los como você quiser. E claro, mas isso aqui é básico, né? Ou deveria ser para qualquer pessoa. O HotPay conta com recursos super avançados de segurança, prevenção a fraudes e monitoramento de transações. Agora é com você. Para começar com o melhor sistema de pagamentos do mercado, não tem erro. Vem para o Hotmart.